Música Olha pra minha olhada Olá pessoal Tudo bem com vocês? Bom então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E vídeos é muito especial porque hoje estou aqui com mais um vídeo de receita E qual é a melhor receita de sempre? Qual será? Panquecas! Bom então vocês repararam que eu estou muito agitada Porque são panquecas Não dá para estar calma com panquecas E olhem o sol está batendo aqui Não se assustem está? Isto é o sol Espero eu Então só hoje estou aqui para trazer mais um vídeo de receita de panquecas Primeiramente Ou primeiro não sei Para quem não sabe eu já gravei um vídeo de ensinar a fazer panquecas aqui Com a minha irmã inclusive Eu vou deixar aqui nos cards ou no final do vídeo e procurem Mas as panquecas que eu vou ensinar a fazer hoje são um pedacinho de diferente Bom para quem não sabe no meu insta stories no instagram Para quem não sabe no meu instagram é ex-hora.oficial Está aqui a aparecer sigam Eu deixei lá assim um pouco de suspense Porque eu pus um insta story onde eu mostrava umas panquecas que eu fiz E eu disse que eu fiz de uma maneira muito diferente E que torna muito mais fácil e que as panquecas ficam super saborosas E eu perguntei se vocês queriam que eu gravasse depois o vídeo A ensinar a fazer as panquecas E assim muita gente ficou curiosa e muita gente quis saber então Como é que eu fiz aquelas panquecas Bom então hoje estou aqui então para ensinar-vos Como é que eu fiz aquelas panquecas Ficam muito deliciosas E assim a receita base é muito parecida às outras Elas continuam a ser panquecas vegan Sem açúcar Mas super deliciosas E estas tem uma particularidade que vocês vão ver Como elas são feitas de maneira diferente Elas ficam muito fofinhas Elas ficam tipo bolinhas sabe Ficam muito fofinhas e são super deliciosas Bom então se vocês querem saber então como é que Se faz estas panquecas que já causaram tanta polémica não é Venham comigo Bom então estou prestes a revelar qual é então o método Que vocês depois vão ver que não é assim nada especial Mas de certeza que quando eu disser o que é vocês vão dizer Isso fica bom Mas sim é verdade Eu também pensava que não ia ficar bom Pensava que ia ficar muito estranho Mas é verdade as panquecas são muito boas E são muito fáceis de fazer Bom então estas panquecas que eu vou vos ensinar a fazer hoje São panquecas de micro-ondas É verdade Eu vou ensinar-vos a fazer panquecas de micro-ondas Como assim as panquecas não é aquilo que se mete na frigideira E está-se lá a fritar Estas panquecas são de micro-ondas São as panquecas revolucionárias Assim a receita não é propriamente minha Porque existem outras panquecas de micro-ondas Mas esta receita que eu vou mostrar neste vídeo Fui eu que fui fazendo E eu fui apanhando alguns ingredientes E fui experimentando fazer E fui vendo as quantidades Portanto o que eu vou vos mostrar aqui hoje Fui eu que fui experimentando Fazer até chegar ao ponto ideal Bom então se vocês querem aprender Então a fazer estas panquecas de micro-ondas Que são ótimas Às vezes eu estou ali em casa E não me apetece estar a fazer assim um lanche Que demore muito tempo Ou que seja muito complicado E eu faço estas panquecas São super fáceis de fazer Só levam 4 ingredientes E assim não temos de estar a ligar o fogão E a pormos lá a frigideira E estar a montes de tempo à espera Estas panquecas fazem-se muito rápido E são bem simples Se vocês querem aprender então a fazer estas panquecas de micro-ondas Super maravilhosas Venham comigo Meio copo de leite vegetal Porque as panquecas são vegan Vamos também precisar de meia caneca de farinha De trigo, não é? Farinha normal Vamos precisar de uma colher de sopa de fermento E vamos precisar de uma fruta madura Eu sinceramente costumo usar sempre banana Mas desta vez eu usei kiwi Porque não havia banana aqui dentro Mas acho que vocês podem usar uma fruta madura no geral Bom, vamos começar então por colocar a farinha no nosso recipiente E vamos juntar o leite E vamos mexer tudo muito bem Depois vamos ter de esmagar a nossa fruta Bem esmagadinha Neste caso o kiwi Vamos esmagar muito bem esmagado Tem que ficar muito, muito, muito Em pedacinhos muito pequeninos Ninguém viu Continuando Agora vamos juntar o kiwi À nossa mistura E mais uma vez Vamos misturar tudo muito bem Tem que ficar mesmo muito bem misturado Agora vamos juntar o nosso fermento E vamos mais uma vez mexer Tem que ficar muito bem mexido Para a massa depois conseguir cozinhar Bom, agora é só juntar um pouco de azeite A um prato bem grande Que tem espaço para as panquecas Espalhamos o azeite Com a ajuda de um guarnarapo E agora chegou a altura De colocar a nossa massa no prato Que vai ser a massa Que vai fazer as panquecas Vocês entenderam? Bom, agora que nós já temos a massa pronta É só colocá-la no micro ou na janta Aproximadamente um minuto E cá estão as nossas panquecas Lindas e maravilhosas Olhem só, ficaram incríveis Eu consigo fazer esta panqueca enorme Olhem só, estão super fofas E ficaram perfeitinhas E um conselho Se vocês juntarem um pouco de doce Vai ficar ainda melhor Vai ficar incrível É um sabor super subsaído Pronto, vocês entenderam? Fica muito bom Então pessoal Bom, foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Destas panquecas maravilhosas Ai, tão boas Não se esqueçam de deixar A bosta aí em baixo Se inscrevendo no canal As redes sociais E se vocês fizerem As panquecas Deixem aí nos comentários Ficaram boas, tá? Isto também tem que ser experimentando Às vezes não ficam boas Logo à primeira Mas eu acho que consegui Aperfeiçoar a receita Até ficar bom Então foi isso Um beijo para vocês E tchau! 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 Tchau!